olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então eu vou fazer essa blusa tá bom como eu tinha prometido e só que eu vou vou tentar né modificar a manga tá bom eu vou tentar fazer uma manga flair lá sei lá como é que então aqui é o seguinte é muito muito fácil tá é pra não ficar uma peça muito grosseira né você pode usar uma linha e agulha um pouco mais grossa do que a linha pede tá pra ela ficar mais maleável mas soltinha eu acho bem né bem verão tá ela tem as correntes e ponto alto é muito muito fácil de fazer bem simples tá bom bom eu vou usar essa linha eu não tenho rótulo porque eu ganhei assim da minha irmã né então eu não faço a mínima idéia eu vou testar com agulha de 3 milímetros se eu achar que ela vai ficar muito assim apertadinha tá eu posso trocar para 3.5 milímetros tá bom bom eu vou usar somente ponto altíssimo ponto alongado que vocês conhecem também né tanto faz ponto altíssimo ponto alongado ok e correntinhas mais nada tá e esse ponto eu vou explicar aqui pra vocês é o seguinte aqui eu fiz algumas correntinhas tá então a blusa a gente vai fazer ela de lado então aqui vai ser o o cumprimento da sua blusa então você pode fazer vestidos pode fazer uma mini blusa pode fazer uma blusa do tamanho normal que você gosta enfim tá bom então você vai fazer o múltiplo de 36 tá então você vai fazer lá 36 mais 36 mais 36 mais 36 e assim por diante tá bom e aqui para fazer aquelas tiras que tem na parte de baixo deixa que ligar aqui de novo então para fazer essas tiras aqui você vai fazer 36 mais 36 para a parte da blusa tá tá e aqui pra franja você vai fazer mais 46 correntinha ok eu vou fazer a primeira carreira tá então antes de começar a que eu vou falar pra vocês eu fiz 36 mais 36 mais 46 correntinhas ok deu 118 correntinhas tá troquei minha agulha para agulha número 3.5 ok eu achei melhor com essa tá então aqui ó faço uma duas três correntinhas conto um dois três quatro aqui na quinta correntinha eu vou fazer um ponto altíssimo aqui tiro um tiro dois e tiro dois é assim que eu vou trabalhar tá se caso eu falar ponto alto tudo bem vocês sabem que é o ponto altíssimo que eu vou estar trabalhando ok então aqui ó contando com as três correntinhas já tenho quatro pontos aqui no seguinte 5 e aqui no seguinte 6 pontos altíssimo tá faço uma duas três quatro correntinhas vou pular um dois três quatro e aqui no quinto faço faço mais um ponto aqui tá e aqui no seguinte vou repetir mais um ponto altíssimo 1 2 3 4 5 6 7 8 correntinhas popular aqui 1 2 3 4 5 6 7 8 aqui na nona correntinha correntinha eu faço novamente mais um ponto aqui tá aqui no seguinte faço mais um grupinho de 2 ok 1 2 3 4 5 6 7 8 correntinhas eu faço um ponto aqui tá então olha só aqui tem 6 pontos 4 correntinhas o grupinho de 28 correntinhas grupinho de 2 e 8 correntinhas tá então aqui vou fazer um grupinho de 22 dois pontos altíssimos 12 pontos altíssimos tá 1 2 3 4 4 correntinhas 1 2 3 4 aqui na quinta correntinha um ponto altíssimo agora eu vou repetir ok aqui no seguinte passo mais um ponto então aqui eu já tenho dois aí desculpa peguei aqui no mesmo aqui eu tenho um aqui no seguinte 2 aqui no seguinte 3 4 4 5 e 6 tá então agora é só repetir 4 correntinhas pulo 4 no quinto faço um grupinho de 28 correntinhas aqui na nona correntinha passa o grupinho de dois 4 correntinhas aí eu começo novamente olha só até aqui tem 36 pontos tá aqui no começo até aqui aqui até aqui tem mais 36 pontos ok agora a partir daqui até aqui no final tem 46 pontos tá bom então eu vou começar assim a fazer tá a tira da parte de baixo tá bom eu começo aqui com 6 pontos tá faço uma duas três quatro correntinhas pulo um dois três quatro correntinhas pulo um dois três quatro correntinhas três três quatro aqui na quinta façam um dois três quatro cinco seis sete oito quatro correntinhas vou pular um dois três quatro cinco seis sete oito aqui no nono eu faço um ponto aqui no seguinte eu faço um ponto aqui e no seguinte eu faço um ponto aqui e no seguinte eu faço mais um para formar aqui o meu grupinho de dois tá agora eu continuo fazendo até o final um dois três quatro correntinhas pulo um dois três quatro aqui no quinto faço um ponto alto aqui no seguinte mais um ponto alto agora é só repetir 1 2 3 4 por 1 2 3 4 5 aqui eu faço um ponto altíssimo e aqui no seguinte eu faço mais um tá 1234 aqui novamente 1234 que no quinto faço mais um ponto aqui e aqui no seguinte mais um 1234 aqui novamente 1234 aqui no quinto eu faço mais um ponto alto e aqui no seguinte no último mais um ponto alto então quer dizer que deu certinho aqui tá ó ficar assim aqui na parte da tira só tem uma parte aqui ó que é de 8 correntinhas o restante é tudo de 4 tá fica bem fácil assim tá bom agora a segunda carreira uma duas três correntinhas viram aqui no seguinte eu faço o ponto altíssimo uma duas três quatro correntinhas vem aqui no seguinte e faço mais um aqui tá aqui no seguinte eu faço mais um ponto aqui então é assim que eu vou seguir fazendo tá nessa carreira carreira é só fazer idêntica sem mudar em nada